gotas de sabedoria na vida existe baixo e alto nos momentos baixos aprendemos o preço da subida e nos momentos altos reconhecemos o valor do que foi conquistado tem altos e baixos sempre na nossa vida mas tudo serve para dar um crescimento e uma elevação espiritual se você gostou compartilhe deixe seu like no nosso canal alguém estará precisando com certeza dessa mensagem seja um canal de bênção para outra pessoa